Criadores, bom dia, 3 do 6, 2021, quinta-feira, 7 e meia da manhã, trouxe o meu caboclo aqui pra dar uma arejada nele no mato, tá se saindo muito bem, tem um croadinho aqui, ó, croado, tá dando umas investidas já, ele tá se soltando aqui, e essa que eu chamo a engordada, dando uma engordada dessa o menino vai voltar ativa de novo, aqui é meu xodózinho, mande áudio aí pros seus ouvintes, só pra quem gosta só pra quem gosta, mande áudio meu filho isso o caboculinho ó, não sei se vocês estão escutando o croadinho tá ali dando uma rasgadinha dele, dando aquela arengada com a fêmea e ele aqui só só agradecendo o 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